Oi, prima, tudo bem? Oi, prima, tudo bem sim. Que joguinho é esse? É de zumbi, prima. Você não pode jogar ainda, porque você é criança. Então vamos brincar? Ah, agora não, então sinalizar. A minha prima, vou trolar ela só quer jogar E não me deixa perdendo, perdendo, perdendo Pronto, já tô fantasiada pra trolar ela. Vou colocar o último acessório. Chega, ô prima, ô prima, vem prima, vem prima que foi menina Menina, 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 cadê menina? Menina, 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 me ajuda, ô prima, ô prima, ô prima Cadê essa minha prima? Acho que ela tá se escondendo de mim Prima, cadê você? Ah! Calma, prima, sou eu. Me assustar nunca mais, nunca mais, nunca mais, nunca mais, nunca mais Quase caio pra trás, pra trás, pra trás, pra trás Sou assustada demais, 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 demais Boa noite. Boa noite.